E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de informática? Nessa aula nós vamos resolver várias questões do PowerPoint. Eu trouxe uma questão do PowerPoint 2003, mas ele vale para o 2007, para o 2010, para o 2013, para os superiores, com alguns detalhes sobre os modos de trabalho que eu trouxe nessa questão. Algumas bancas também chamam de modos de exibição, então acompanha aqui comigo. Lá no PowerPoint 2010, quando eu clico sobre a guia exibição, eu tenho um grupo que se chama modos de exibição de apresentação. Como o próprio nome diz, vai exibir a sua apresentação de algum modo, que vai te facilitar alguma tarefa, e eu vou trazer isso para vocês. E um pouquinho mais para baixo, nós temos aqui a guia slides e a guia tópicos. Percebam que no PowerPoint 2013 a Microsoft mudou a interface, E agora, o botãozinho tópicos, que estava aqui no 2010, ele virou um modo de exibição. Então cuida! Não é que no 2013 não tem mais uma forma de você exibir os tópicos da sua apresentação, pois claro, ele está aqui direto no grupo. Outra importante mudança na interface de 2013, é que lá no 2010, nós temos o painel de anotações direto aqui. Para você exibir o painel de anotações em 2013, basta você clicar sobre o botãozinho que fica na barra de status e você vai ver esse modo. Então cuida, tá? Não é também que esse modo não existe mais. Acompanha aqui comigo, ó. Essa questão falou que tem o modo de exibição normal, que é o principal modo de edição, fato, tá? Para as questões de PowerPoint. Isso vale para o 2007, para o 2010, para o 2013, para o 2016, para os superiores. E só essa questão eu trouxe para vocês lembrar o seguinte, tá? Ela cobrou aqui o número 3, e o número 3 nós temos como sendo o painel de slides. O número 1 como sendo a guia estrutura de tópicos, né? Então isso aqui, ó, se for questão de concurso de 2007, do PowerPoint de 2010, vai aparecer, toma cuidado. E aqui a guia slides. E aqui o número 4, então, fica como sendo o painel de anotações. Sabe de onde é que as bancas tiram essas imagens aqui? Lá da ajuda do aplicativo. Então toma bastante cuidado, que é muito importante você conhecer a interface do aplicativo. Então fazendo aquela comparação, né, a guia estrutura de tópicos, que é o número 1, desde o PowerPoint de 2013, virou direto um botãozinho para o modo de exibição. Outra coisa muito importante é que lá no PowerPoint de 2007, nós temos um botão que se chama apresentação de slides. Quando você clica sobre esse cara aqui, ó, a sua apresentação será iniciada. E se você percebeu 2010 e 2013, não tem mais o modo de exibição, apresentação de slides na guia exibição, tá? Esse modo continua lá na guia apresentação de slides. Então acompanha agora comigo, pessoal, várias sacadas que eu vou passar para vocês sobre os modos de exibição, que é um tópico extremamente cobrado na sua prova. O modo normal, ele vai exibir um slide por vez. Então você vai ter aqui, né, o painel de slides. E você consegue fazer a edição diretamente aqui nesse painel. O modo de exibição classificação de slides, ó, ele vai exibir as miniaturas dos seus slides. Grava essa palavrinha, modo classificação de slides, ó, ele vai exibir as miniaturas dos seus slides. O outro modo muito importante de você lembrar é o modo anotações. O modo anotações, ele vai trazer aqui, ó, também um slide por vez, só que ele já vai trazer aqui, ó, as anotações que você fez da sua apresentação. Vamos na prática para ver como é que fica. Então acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho uma apresentação que eu vou abrir aqui para vocês. Eu vou acionar lá a guia exibição e vou deixar no modo normal. A hora que eu uso a barra de rolagem aqui, ó, perceba que eu vou passando pelos slides, né. Aqui eu tenho as miniaturas na forma de guia de slides e aqui que eu faço a edição do slide. Quando eu clico no modo classificação de slides, ó, perceba que aquele painel da esquerda, ele desapareceu e eu vejo só as miniaturas. Esse modo classificação de slides, ele facilita bastante você reorganizar os seus slides, ó. Você pode clicar sobre eles e arrastar. Ah, eu quero jogar esse e esse slide mais lá para baixo. Você clica sobre os dois, né, com a tecla CTRL e você faz isso. Arrasta e solta, facilitando a organização dos seus slides. O modo de exibição e estrutura de tópicos, ó, ele vai mostrar aqui nesse painel apenas os tópicos e subtópicos. Perceba aqui que esse slide, ó, ele tem um título, né, e aqui eu tenho duas imagenzinhas que eu iria comparar uma imagem com a outra. Ele vai aparecer como se fosse um subtópico. Já o modo anotações, ele vai mostrar aqui, ó, o slide e a anotação. E como eu falei para vocês, desde 2007 não tem mais aquele botão, apresentação de slides. Para você fazer a apresentação dos seus slides, você pode usar aqui a barra de status, né, você clica aqui e ele vai iniciar a apresentação dos seus slides. Ou daí lá na guia apresentação de slides, ó, você tem o do começo, que vai iniciar a apresentação do começo, ou o do slide atual, dependendo do slide que você está selecionado, tá? Então, bastante cuidado na prática, é isso aqui que as bancas vão te cobrar. E eu vou passar aqui várias sacadas para vocês. Olha só esse macete, pessoal. Esse macete é muito importante para você decorar os principais modos de exibição. Sempre não tem aquele seu primo chato, né, que quer sempre ver aquele mesmo filme do ET? Então, esse é o macete do ET. Como assim macete do ET? Toda vez que aquele seu primo chato pedir, ah, vamos ver aquele filme do ET, você vai falar assim para ele, NO, SI, FO, ET, NO. Né, aquele seu subinho pequeno chato que quer sempre ver o filme do ET. Então, na verdade, esse é um mnemônico para você lembrar dos principais modos de exibição do PowerPoint. Esse primeiro NO vai te lembrar do modo de exibição normal. Então, o C é o modo de classificação de slides. O FO é o modo de folheto. O ET é para você lembrar do modo de estrutura de tópicos. E NO, SI, FO, ET, NO é para você lembrar do modo de anotações. Então, esse mnemônico ajuda bastante você lembrar desses modos de exibição. Isso também vale, pessoal, para o Library Office e Impress, tá? NO, SI, FO, ET, NO. Olha só como é que a CESP falou isso em 2010, né? Nós temos o modo de estrutura de tópicos, o NOTES, o folhetos. Só que lá, em vez de classificação de slides, ele chama de classificador de slides. Mas também vale para o Impress, tá? Olha essa questão gigante. Vou resumir, tá? O Impress, que é igual ao PowerPoint da Microsoft, lá na sua área de trabalho, na sua interface, ele tem cinco guias, também chamado de modos de exibição. Qual que não é? Foi o que a banca quis aqui, ó. Layout. Layout não é o modo de exibição. Notas é. Normal é. Folheto é. Legal? Ó, quais são os modos de exibição do Impress? Mesma coisa para o PowerPoint, com aquela adaptação dos nomes do modo de exibição. Aí você vai lá e elimina janela, janela não é, tarefas não é, janela não é. Bem? Então, macete do NO, se for ET, NO, para você gravar isso. Ó como é que fica numa questão de PowerPoint. São modos de exibição de apresentação, exceto. Para você decorar isso, usa o macete do ET. NO, se for ET, NO. E aí você descarta aqui no caso, a letra B, que não é o modo de exibição. Voltando à nossa questão, acompanha aqui, ó. Lá no PowerPoint, nós temos os modos de trabalho. Para uma melhora da equação à tarefa, na verdade, cada modo vai facilitar alguma tarefa que você precisa fazer. Aí ele trouxe aqui várias assertivas, e aqui você eliminava aquelas que trazem, né, por exemplo, o relatório. Perceba que na letra A, na letra B, na letra D e na letra E tem relatório, que não é um modo de exibição, não é um modo de trabalho. Por isso, pessoal, leva esse minimônico para a sua prova, tá? NO, se for ET, NO. Estrutura de tópicos, OK. Classificação de slides, OK. Anotações também, apresentação de slides, né? Ele vai iniciar sua apresentação de slides. E modo normal, também perfeitamente correto. Essa banca, pessoal, já tinha feito isso lá em 2007, tá? Desculpa, em 2015. E essa questão, ela só não tem gabarito, por isso que ela foi anulada, né? Nós temos aqui, ó, exibição, representação, exibição. Tudo errado. A única coisa que estava legal era o normal, aqui na letra B, normal na letra C, normal na letra D. E a classificação de slides, né? Só que ele falou classificação. Por isso que a questão foi anulada. Então percebam, né? Ela já tinha cobrado isso aqui lá em 2015. Em 2003, ela também já tinha feito isso lá para o PowerPoint. Na época PowerPoint 2000, tá? Mas também vale para a sua prova. Na verdade, eu trouxe essa questão para vocês fixarem e perceberem. Essa banca adora cobrar, como a maioria das bancas cobram, os modos de exibição. E aí nessa questão, ela falou assim, ó, qual que é o modo de trabalho? Qual que é o modo de exibição que exibe miniaturas dos diversos slides? Não é o modo normal, não é o modo estrutura de tópicos, não é o modo anotações. Por isso que aqui o gabarito é letra B. Classificação de slides. Grava esse cara aqui, tá? Ele é o segundo modo de exibição mais cobrado para as suas provas de PowerPoint. E aí agora eu trouxe uma questão sobre extensão de arquivos. Muito cuidado, pessoal. Nós temos aqui a extensão PPT e a extensão PPS. XLS do Excel, né? Dock é do Word e a PP não é nenhuma extensão. Então antes, vamos dar uma olhada em algumas pegadinhas para você perceber como é que eles fazem isso em provas. Quando a gente estuda extensão de arquivos, eu sempre peço para vocês decorarem isso, ó. Decora isso aqui. Se aparecer X, é da nova programação do Office XML. Se aparecer T na extensão, é de template, que é modelo em inglês. E se aparecer M, é de macro. Segura essa informação que eu vou trazer também ao meu neomônico para você gravar isso aqui. O fato é, DockX é do Word, XLSX é do Excel. E sabe como é que fica a extensão padrão do PowerPoint? PPTX. Qual que é a sacada que eu quero passar para vocês? Toma muito cuidado, pessoal. Esse T aqui não quer dizer de template. É a abreviação do PowerPoint, da palavra PowerPoint. Por isso que as bancas costumam cobrar assim, ó. A extensão .PPT é de qual programa? Do Adobe, do Picture Publisher, do Adobe Acrobat, né? Que é o PDF. Não, do PowerPoint. Então só toma cuidado. PPT é até o PowerPoint 2003. Quando a Microsoft lançou o 2007, feito, né, na nova programação do XML, a extensão de arquivo, aparece o X no final. Então cuida, tá? PPT até o 2003. PPTX desde 2007. Assim como era para a Word. Não era Dock até o Word 2003? Como é que ficou o Word 2007? DockX. Tá? Então grava isso aqui. Ó como é que costuma cair provas. Qual a alternativa apresenta a extensão padrão associada aos arquivos do PowerPoint? Lembrando que PPTX é a extensão padrão do PowerPoint que quando você abre esse arquivo, ele vai ser aberto em modo de edição normal, no modo normal. Quando você tem uma extensão PPSX, esse arquivo quando você abre, ele vai exibir em modo de apresentação de slides automaticamente. Perceba que até o ícone muda, ó. PPT e PPS, tá? Lembrando que X desde o PowerPoint 2007. Então quando a banca cobrar assim, bem simples, qual é a extensão padrão do PowerPoint? Você vai lá e marca o gabarito PPTX, tá? DockX do Word, XLS do Excel, PDF do Adobe, né? E JPG Imagem também não é o seu gabarito. Percebam aqui, pessoal, muito cuidado com essas duas extensões de arquivos, tá? Acompanha aqui comigo aqui na prática. Então lembrando, né? Eu tenho aqui um exemplo que eu vou abrir, o exemplo de apresentação de slides. Deixa eu fechar essa janela para facilitar. E aí eu tenho o seguinte. Quando eu abro esse arquivo de apresentação de aula, ele vai abrir em modo de edição, né? Você tem aqui o modo normal, você consegue fazer a edição dos slides. Quando você tem um arquivo PPSX, ó, eu vou dar um duplo clique sobre esse cara aqui, ó. Ele já vai abrir o modo de exibição de apresentação, e aí você consegue passar a sua apresentação, tá vendo? Quando você vai lá e finaliza a apresentação, ele já fecha o arquivo. Então, muito cuidado, pessoal. Existe uma diferença entre o modo de exibição do arquivo PPTX para o modo de exibição do arquivo PPSX. Lembra disso. PPTX é o padrão, e o PPS, toda vez que aparecer PPS, já puxa uma flecha, e lembra que esse S é para te lembrar que ele já apresenta em modo de slide. Olha como é que fica uma questão de concurso. Qual que é a extensão criada no PowerPoint? XLS do Excel, ou, não, né? Ou não, né? PPT, então, seria o seu gabarito. Então, perceba que essa banca, ela já cobrou lá em 2015 o básico, que é você lembrar a extensão padrão do PowerPoint. Lembrando que se for PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016 e superiores, vai aparecer um X no final. Não é a letra E o gabarito, porque a letra E é do bloco de notas, né? A letra E que traz aqui TXT é a extensão padrão do bloco de notas. E voltando à nossa questão, então, eu trouxe aqui a pegadinha para vocês lembrarem. Ela cobrou aqui, ó. Qual que é a extensão padrão? Cuidado! Não é porque a banca falou padrão que você vai lá e já marca o gabarito letra A, tá? Então, bastante cuidado. Ela falou a extensão padrão de um arquivo em modo de apresentação. O que quer dizer o quê? Quer dizer que quando você abre esse arquivo, ele já vai iniciar automaticamente em modo de apresentação. Então, muito cuidado, pessoal. Nós temos como gabarito dessa questão a letra B de bola. PPS. Mais uma vez. Se a banca cobrar as versões mais recentes do PowerPoint, vai ser a mesma didática, tá? PPT, modo normal. PPS, já inicia em modo de apresentação de slides. Então, perceba a diferença de uma questão. Lá em 2012, quando ela cobrou qual é a extensão de um arquivo do PowerPoint salvo em modo de apresentação, que é PPS, e quando ela falou aqui lá em 2015, qual que é a extensão de um arquivo criado no PowerPoint, que é o PPT, tá? Então, você não pode confundir PPS com PPT. Olha como é que fica aqui em questão de concurso, ó. Lá no PowerPoint, quando você executa os arquivos com a extensão PPSX, né? Quando você vai lá e abre um arquivo PPSX, estes arquivos, eles são abertos em modo de edição? Não, por isso que aqui nessa questão o gabarito é errado. Os arquivos com a extensão PPSX são abertos em modo de apresentação de slides. E a outra sacada que eu quero passar para vocês é o seguinte. Quando você abre um arquivo PPSX, como eu mostrei ali para vocês, eles já são abertos no modo de exibição de apresentação, na verdade. E quando você chega lá no último slide ou finaliza, ele fecha a janela do documento, do documento, na verdade. Agora eu quero que vocês percebam. Um arquivo PPSX, ele pode sim ser editado, tá? Pode sim ser editado. Como é que eu vou editar um arquivo desse? Primeiro você vai abrir o PowerPoint e aí em seguida você manda abrir o arquivo, tá? Fazendo isso você consegue sim editar. Mas olha só como é que a CESP fez uma pegadinha muito mortal. Ela falou do arquivo PPS, né? Ou PPSX e falou que são abertos automaticamente, verdade, no modo de exibição, verdade. E ela falou que nessa condição não podem ser editados. E aí dá uma bugada, né? Porque você sempre decorou isso aqui. Pode ser editado, pode ser editado, pode ser editado. E aqui ela vem e fala que não pode ser editado. Eu quero que vocês percebam, pessoal, que é muito diferente de quando a banca diz assim, ó. O arquivo com a extensão PPS ou PPSX, ele representa o conjunto de slides que pode ser editado pelo programa PowerPoint. Ou seja, ele pode ser aberto no modo normal e alterado livremente pelo usuário. Gabarito correto. Sim, pode. Como é que você vai ter que fazer? Abrir primeiro o PowerPoint e depois abrir o arquivo. Acontece que essa questão que eu trouxe para vocês fixarem a pegadinha, a CESP falou assim, ó, que os arquivos do PowerPoint são abertos automaticamente no modo de exibição. Verdade. E não podem ser editados. Olha só. Por que essa questão está correta? Porque ela falou assim, ó, nessa condição. Isso é verdade. Quando o PowerPoint está, como eu estou mostrando aqui para vocês, em modo de exibição, você não consegue editar. Independente de CPPT, independente de CPPSX, para você editar a sua apresentação, você vai ter que ir lá e finalizar a sua apresentação, ou então voltar para o modo normal. Então, por isso que essa questão aqui, pessoal, muito show para vocês lembrarem dessa pegadinha, tá? O PPSX, ele pode sim ser editado, mas, como qualquer outra extensão, como o PPTX, se você estiver no modo de exibição, não dá, tá? No modo de exibição, é para você exibir a sua apresentação. Lembrando que você não precisa criar uma apresentação do zero. Você pode clicar lá na guia arquivo novo e você tem vários modelos prontos, vários modelos legais prontos para você começar a sua apresentação. E sobre modelo, eu trouxe uma questão para vocês fixarem. Um modelo do PowerPoint 2007, que é um padrão ou esquema de um slide, ou grupo de slides, ele pode ser salvo como um arquivo, e aí você tinha que escolher a extensão. Se você tivesse a sacada que PPS e PPSX são extensões de arquivos que já iniciam o modo de apresentação, que PPT e PPTX é a extensão padrão de quando você salva uma apresentação normal, só restava a letra E como gabarito. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte. Para a extensão de arquivo modelo no PowerPoint, você não pode confundir PPTX com PORTX. Na hora que você vai salvar o arquivo, você vai dar um nome para ele, e é nessa caixa de diálogo tipo que você escolhe a extensão de arquivo. Acompanhe aqui comigo na prática como é que fica. Então, quando eu vou lá e abro um arquivo do PowerPoint, o PPTX, eu vou colocar ele aqui no modo normal para a gente poder editar. Aí vamos supor que... Ah, eu quero salvar essa apresentação como modelo, para eu ter esse documento como modelo. Eu vou lá na guia arquivo, escolho salvar como, escolho um local, e aqui que eu venho nessa caixa de diálogo e escolho o tipo de extensão que eu quero colocar. E eu tenho aqui POTM, que é um modelo habilitado para macro. Logo, logo, eu vou trazer uma setinha para vocês lembrarem o que é macro. E nós temos aqui também a POTX. Quando eu venho aqui e coloco POTX, ele é apenas um modelo do PowerPoint. Tudo bem? Então, muito cuidado, pessoal. Em questões avançadas, a banca vai te cobrar esse tal do POTX. Olha só como é que fica uma questão. Ela já cobrou em 2016. No ambiente do Windows, um aplicativo que trabalha de forma direta, com os arquivos possuindo extensões PPA, aí o cara, pô, não sei o que é isso aqui, não me lembro o que é ODP, mas você matava essa questão pelo PPS. PPS é um arquivo do PowerPoint que já inicia em modo de apresentação de slides. A gente já não tinha visto uma questão dela? POT seria uma apresentação do PowerPoint 2003 modelo. E ODP, pessoal, é do Impress, Open Document Presentation. Não precisava saber para resolver essa questão, tá? Até porque você matava pelo PPS, que é o quê? Uma extensão de arquivo de controle de rede social? Não. Não, gerenciamento de tabelas? Nada a ver. Agora eu quero trazer uma sacada para vocês. Toda vez que aparecer a letra M nas extensões de arquivos dos aplicativos do Office, puxa uma flecha e lembra, não é M de modelo. Esse M é de macro. Grava essa pegadinha, tá, pessoal? Essa pegadinha sempre cai. Aí eu trouxe aqui um mnemônio para você gravar. Macro vale para Word, para Excel, para PowerPoint. É uma forma de você automatizar as operações repetitivas. Olha esse gatilho de memória que é interessante. Toda vez que aparecer macro, puxa uma flecha no M e lembra que é M de método. Toda vez que você escrever macro na letra A, você vai escrever automatizar. E no cro, você vai puxar uma flecha e vai escrever cromandos. Macro é um método de automatizar cromandos. Para que a gente faz isso? Para automatizar operações repetitivas. Lembrando que para a sua prova, você não precisa saber desenvolver macros, tá? Você até pode adicionar uma nova guia lá no PowerPoint, no Excel, no Word e trabalhar com macros avançadas. Para a sua prova de concurso público, lembra, macro é um método de automatizar cromandos. Por isso, pessoal, a sacada final. Quando aparece X na extensão do arquivo, é de XML. Quando aparece T, é de template, que é modelo em inglês. E muito cuidado, tá? Não confunda com M de macro. Olha como é que a CESP já fez. Muito interessante essa questão. No Word, no Excel, no PowerPoint, é possível combinar e automatizar cromandos, que é o mnemônico da macro. Método de automatizar cromandos. Questão correta. E a Funcab, ela também adora cobrar a tegra de atalho, inclusive para PowerPoint. Acompanhe comigo. Quando um usuário do PowerPoint de 2010 também vale para o 2013, 2016, superiores, ele deseja incluir um novo slide, ele quer um novo slide. Galera, não caiam nessa pegadinha, tá? Acompanhe aqui comigo. Quando eu estou na minha apresentação e quero adicionar um novo slide, eu posso ir até a guia Inserir, escolher novo slide, assim como eu posso ir na guia Página Inicial, novo slide. Isso desde o PowerPoint de 2013, tá? O 2010 não tem o Inserir slide aqui da guia Inserir. Isso é desde 2013. E perceba que quando você posiciona o cursor no comando, o aplicativo vai te trazer ajuda, que é Ctrl M. Então, toma cuidado, pessoal. Ctrl M é quando você quer aplicar o negrito. Ctrl M de mais um é a tegra de atalho para você inserir o novo slide. Grava isso. Ctrl M mais um. Começa a utilizar que você não vai errar mais. E se você quiser duplicar o slide, D de duplicar. Vou apertar Ctrl D. Quando eu aperto o Ctrl D de dado, ele vai duplicar o slide. Não confunda jamais na sua prova. Duplicar slide com mais um slide. Será que essa banca gosta dessa tegra de atalho? Olha só, pessoal. Ela já fez isso várias vezes. Qual a tecla para incluir o novo slide? Qual a tecla para inserir o novo slide? Qual a tecla para inserir o novo slide? Não caia nessa, tá? Ctrl N no PowerPoint, assim como no Word e no Excel, é negrito. Grava isso aqui, ó. Ctrl M, M de mais um. E Ctrl D, D de duplicar para as suas questões de PowerPoint. Tá legal? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo os gatilhos de memória que eu quis passar aqui para vocês. Com as informações básicas sobre o PowerPoint, não deixe de deixar aquele like, compartilhe esse vídeo e até a nossa próxima aula. E aí